Frequência livre, capa uniforme, indialima uniforme, está acionado no ponto de espera da cabeceira 1, no zero de CRCR, Kilo, Juliette, algum aeronave para coordenar com indialima uniforme. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Se inscreva no sininho. Se inscreva no sininho. Se inscreva no sininho. Tive o sininho. Mas vai ficar um visual bem bacana Para o pouso em Mossoró Estamos em subida ali Aquelas montagens ali na frente Que vocês estão vendo é o Martins de Porto Alegre 2.215 pés Elas estão, né? A gente tem que passar acima disso Mais uns fios de alta tensão ali Segurança, 2.500 pés Está tranquilo Mas a gente passa acima disso Nosso nível hoje é 0.35 Então está tranquilo O sol está aqui atrás Na cauda, um pouquinho mais para a esquerda aqui Aí fica um horário de voo bem bacana Esse horário Bem legal Montanhas bem bonitas aqui Nossa, o CHT aumentou um pouquinho Então temos que diminuir a potência aqui Para ele voltar Na faixa verde Está querendo sair da faixa verde Então a gente dá uma aliviada aqui na subida Já estamos a 2.700 pés Depois, pessoal, eu vou fazer um treino com vocês Que é muito importante Como que é esse treino? Imagine você decolar e perder o motor A gente está subindo aqui, né? Já estamos quase a 3.000 pés Mas imagine você perder o motor na decolagem A 1.500 pés Como que você vai fazer a manobra Ou se dá para fazer a manobra Dependendo do vento e tudo mais De retorno ao aeroporto aeródromo Que você decolou Então esse treinamento Eu vou fazer com vocês Obviamente em uma altitude mais elevada Aí a gente fica, por exemplo, a 4.000 pés E numa subida Vamos supor que a gente está subindo para 5.500 pés Aí a 4.000 pés O avião numa razão de subida de 500 pés Por um minuto a gente tira o motor E faz uma curva como se fosse regressando para o aeroporto Como se estivesse simulando a 1.500 pés E a gente vai ver se está a 4.000 pés Significa que 2.500 pés seria o chão Então fazendo a manobra Regressando, colocando a proa para o aeródromo E vendo a altitude, ver se dá para voltar Ver se a gente faria o reto Já já vou fazer esse treinamento e outro vídeo Para vocês verem 2.000 milhas afastados de Mossoró A gente reporta a eles que estamos a caminho A de Mossoró Ele vai coordenando a gente com 2.000 milhas Até o pouso Tirar aqui um pouquinho para vocês verem O painel Já estamos a 3.000 pés Ali A direita Vocês estão vendo Porto Alegre A direita aqui Aqui Mais ou menos aqui Porto Alegre A direita aqui A direita aqui O motor está tudo ok Temperatura do óleo acima de 90 Pressão do óleo bem na faixa verde Pressão de combustível bem CHT os dois na faixa verde Voltímetro também Está na faixa verde Tudo ok Esse é um voo bem agradável Estamos quase no pôr do sol aqui CHI Mosseró bem no pôr do sol Bem bonita O motor está no pôr do sol 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.